O que te move é o rap tomando de assalto mesmo sem cortar Não basta mentir agora, porque eles nos perseguem Pelo cheiro da marola, pela fumaça do black Tranquilo mano, eu já faço a rima nessa base Pronto pra matar esses cara com uma frase É denso que eu já faço improvisação Esse é o mic não representa com um mic na mão Aí tá ligado que cê falou de frase Falou de frase, mano a poesia é bela Eu salto o mic e ganho de você a capela Porque eu represento o rap e te humilho na track Porque aqui você não passa de um moleque Falaram que o mic também é novão A gente representa, eles envergonham a nova geração Isso é diferente, é satisfação Mano contra a gente, você nunca vai ser campeão E aqui parceiro, você não tem a decência A camisa da Solap só vive de aparência Cê entendeu? Pode pá E no freestyle aqui parceiro, você não vai conseguir constar Pode pá que o talento difere Nós só vive de aparência Nem isso você consegue Porque, pelo amor de Deus, que cara feio não é sequela Cês envergonham a geração e nós salva ela Aê tio, porque cê tá de rua é nóis Ele tá de sope, eu ganho e faço a sopa com a nóis Tá entendendo, né? Não tem que fazer um fatalite aqui na improvisação Fatalite não, aqui você não ganha A penta é da sope Ele falou de sope, mas a batalha não ganha A penta é da sope e você só apanha Não vai adiantar, cê que ia adivinhar que você não frequenta Eu que ligo pra aparência, você que falou da minha vestimenta E pode pá que eu honra aqui no dialeto Você falou só web, você representa os analfabetos A não ser o que pode pá que no freestyle eu te grato Parceiro, não adianta reclamar E aí familiar, vamos pra votação aí Barulho pra quem gostou das imas do Leozinho e do Thiago Barulho pro Mike e pro DJ Vai que o DJ levou E o DJ começa, parceiro É isso aí, solta o botijinho Parceiro, eu vou chegar no sapatinho Você é o Leozinho Só que aqui não passa de um leãozinho E pode pá que eu vou improvisar Você é o Leozinho, é o segundo E não passa do tio Scar Eu não passo lá do tio Scar Eu sou o Leozão no topo da cadeia alimentar Essa você não perdeu Lá pra cara, mexe e tira Cê vem com uma caravana lá de Jandira É o Thiago e o Leozinho, só lamento Tiaguinho, Leozinho, diminutivo é igual o seu talento E sempre ali pra você, bolinho Tranquilidade, já ponho em prosa É os leão no topo hoje batendo umas panteras cor de rosa Porra, cê não entende, cê vai cair, cê pode pá Porque hoje esse cara vai tombar E pode pá que é sem caô, cê não tá no topo Eu que sou um mano, então hoje eu sou um caçador Aí cê entendeu, cê não aguenta E hoje eu te bato E até falei pra só Falou da minha vestimenta Pode pá, irmão Agora você vai apanhar Ele é um dos meus fregueses Falo de mano, você apanha pro Leozinho e também pro Menezes Aê tio, ou, ou Apanha pro Menezes Não falo que não sabe, claro que sim Apanha em vocês três Apanha pra mim Cê tá ligado, tio É o freguês, meu zoeiro É o freguês, cê tá desmerecendo o seu parceiro Então tá tranquilo Pronto pra fazer o rap Eu não dou vacilo Até porque a rima que eu faço Mano, nunca é ilesa Então hoje o caçador é caçado pelas presas E aí, família Vamos pra votação, aê Barulho pra quem gostou das rimas do DJ e do Mike Barulho pro Leozinho e pro Thiago E quem quer terceiro grito, o quê? Sangue! E pode ir pra parceiro, escreva até o diário Você falou de preso, eu te mato Fugir, não vou ser o presidiário Cê entendeu por que eu fugi E no freestyle aqui eu não fujo E vou matar os falsos MC Matar os falsos MC na vez É o presidiário, vai deitar a sua vez no xadrez Essa cê não pegou E você é chegado Se é xadrez agora eu deixo sua cabeça quadrada É prisão e o rap te abandona É prison break e eu te ganho lá em Sona Tá ligado no investimento É só o moleque, eu já ganhei só lamento Não, você não tem só lamento Até porque agora acabando aqui com esse excremento Cê faz um diário nessa que você se encana Esse cara é um frouxo É diário de um banana Caralho, esse clipe Diário de um banana não e cê não aguenta Cê falou de banana e pra te matar de rima eu tenho uma penta Aí cê entendeu e cê não aguenta E pra ser o Aquino Freestyle cê não sustenta Representando racionais com muito argumento Diário de um banana, diário de um detento Essa é o seu lugar de legal, sua vida é um fiasco Quer falar de banana, você escorregou no casco Você chamou pra ideia, é racionais igual a lua do capão Eu vim pra clarear a ideia, se liga de fora é o conhecimento Chegou aqui, veio batalhar e bateu arrependimento Caiu no casco e eu tenho conteúdo E hoje esses dois pra nós vai tomar cascudo Essa é a sua instrumental, diário de um detento Cê tá na prisão mental Caralho E aí família Vamos pra votação aí Barulho pra quem gostou das imãs do Mike e do DJ Barulho pro Thiago e pro Leuzinho E aí família, mais uma vez Mike e DJ Leuzinho e Thiago Firmeza, famílias, o moleque pediu mão Levanta a mão aí pro Mike e pro DJ Pode ir pra, abaixa aí por favor Levanta a mão agora pra cima do Leuzinho e do Thiago É isso, Leuzinho e Thiago passou Levanta a mão agora Boa! Levanta a mão agora